Se cair na lava, já sabe o que acontece, né? O que? Morre! Fala galera, aqui é o Drawn. Hoje a gente tá aqui com o nosso Carlos já adulto. O nome dele agora é Taurus. Quem escolheu esse nome foi um dos nossos inscritos lá. O Terra pré-histórica. Porque mudou o nome, então eu não lembro como era o nome antes. Mas tá lá como Terra pré-histórica o nome dele. Então, muito obrigado aí pela indicação do nome, maninho. E a gente vai ver o que consegue fazer com esse carninho bonito. O que a gente consegue caçar, né? Então vamos lá, vamos lá. Eu tô achando que isso é um pack. Mas eu não tenho certeza de fato se é um pack ou não. E aqui do lado dele é um Galimimos. E aí os dois estão juntos, pelo visto. Se eu atacar um, os dois vão vir pra cima. Eita! Tá tendo ninho aqui, velho! Tem ninho! Dois ninhos! É cada um de um? Eu acho que é cada um de um, hein? Qual dos dois será que eu mato? Eu acho que vou tentar matar o pack, que é o que corre menos. Agora os dois vão querer me chutar, velho. Ah, vou chegar. Vou pra cima já. Já era. Acho que eu já acertei, hein? Rapaz, esse Galimimos aqui tá ruim. Ah, esse cara pula, mano. Meu Deus! O Galimimos tá grudado em mim! Sai, Galim! Aeita! Eu não posso cruzar a água. Tinha esquecido. Poxa! Acabou o engage, mano! Droga! Eu pisei na água, velho! Vou começar de novo o engage, ó. É o jeito. Ai, caramba! O Galimimos gruda muito, velho! Caramba, ele tá teleportando! Que loucura! O Galimimos tá teleportando, mano! Caramba, o Galimimos tá me quebrando, mano! Eu acho que eu acertei ele, hein? Tá sangrando! Vem, Galimimos! A gente já não terminou, não, mano! Ah, tá machucado, né, Galimimos? Acho que tá machucado, né? Poxa! Pisei na água de novo, velho! Morreu o Galimimos, mano! Morreu! Aí sim, hein! O PAK tá ali machucadão! Agora a gente tem um Galimimos pra comer! Eu não sei se eu vou matar esse PAK, não! Ah, mano, eu vou matar esse PAK! Vou matar, mano! Vou matar o PAK! Cadê o PAK? Aí está! Bora matar o PAK! Morreu! O PAK morreu sangrando, mano! Ah! Meu Deus! O PAK morreu sangrando! Bom! É bom que vai dar pra gente encher bastante a barriga aqui! Apesar de que eu bem que apanhei bastante do GALI, viu? Apanhei bastante do GALI e apanhei do PAK! Eu acho que eu só levei uma cabeçada só! Eles estavam fazendo ninho, mano! Oh! Meu Deus! Que pena que um carno cruzou o caminho deles! O negócio é que o GALI, ele meio que deu uma vacilada ali, mano! Se ele tivesse ficado grudado na minha costa... Eu acredito que ele teria conseguido até de repente me matar, sabe? Ai! Então vou ficar aqui me curando um pouquinho! E aí... Será que não tá... Não tem algum bicho lá? Vamos lá ver! Ai meu! Que susto! Caramba! Tu é doido me assustando! Não deram pra correr, não! Tu é doido! Tu tem umas pegadonas, pô! Bum! 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 Caramba! É pra esse lado aqui não! Bora correr, bora correr! Tá cheirando parado! Eu tô dando hora, hein! Pra cá o lago, ó! Não tem nenhuma pegada, véi! Opa! Tem uma pegada aqui, hein! Grande pra caramba! Muito grande essa pegada, véi! É! Tá vendo? Vem aqui na minha... Aqui, ó! Na minha esquerda aqui, ó! Eu acho que é um Rex! Pode ficar aqui! Cuidado! 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 Isso aí! Isso aí! Isso aí! Não tem que botar de bot, não! A gente tem que ver aí dentro dele olhar a gente, né? Tá pegado! Tá pegado! Tá pegado isso aqui? Eu acho que é! Ai meu Deus! Tá tenso! Tá tenso! Bota aquela música do... Meu nome é Paranoia, parece! Vou... Vão amular, desce! Querem no Ava? Eu tô com fome pra caramba, ó! Tá vindo, tá vindo, corre, 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 batata, corre, batata, corre, 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 que ele errou, corre, que ele errou, corre, que ele errou, caramba, eu nem vi o que que é, velho, só sei que a gente conseguiu fugir, é galera, a gente tá chegando aqui no cânion, e a gente já escutou uma coisa ali embaixo, velho, a gente vai ver o que que é, se dá pra caçar a gente caça, é um galo em mil, um galo, rapaz, eu acho que a gente não aguenta porrada com esse galo em não, velho, ele tá farejando, ó, eu acho que a gente não aguenta porrada com esse galo em não, velho, a gente não tá furo, mas bora, olha ali, é um filhote de trike, ah, mano, eu já matei dois filhotes de trike, velho, eu vou matar mais um, o pessoal vai me odiar, mano, ah, mano, meu Deus, cara, que a galera tá, oh, meu Deus do céu, coitado, mano, ah, que maldade do leitãozinho, oh, leitãozinho, eita, o leitãozinho tá dando trabalho, é, ele meteu o louco, velho, eita, zangai, tá, ele ficou brabo, morreu, faleceu, faleceu, morreu, eu, eu não vou deixar você escondendo, não, meu Deus do céu, você não, oh, chefe, tá contão, caramba, esse leitãozinho tá muito magro, ó um djilo ali, viu um djilo passando ali, agora acabou não mas tem lugar lá dentro velho ó vamos dar uma olhadinha meu deus oi tá noitecendo de novo que absurdo e aí tá bem que na minha frente é ó eu vou tentar morder ele ele corre mais que a gente não tá por ainda não a gente não tem bot não pô não não cara não tem bot não é porque ele já corre muito e ainda tá já tá debochando vixe teresina ó e não pegou nenhuma nenhuma é ele pula ele pula a gente não né ah não mas dá para ter ido ali ó é mas é fria essas pedras aí tá louco é ele pula safado pula mano a gente não pula aqui ó a nossa como escureceu cuidado não cuidao ai precisava cair ali falava aqui ó massa né ixi tem um corpo ali ó o dilo tá aqui com uma carcaça eu tô comendo ela quer expulsar ele comer t the fuck assistance e no deus óh, se cair na lava já sabe o que acontece né oque morre que que falta de absurdo foi essa bicho a mano mas mora mais uma vez eu morri mando tauros o carro morreu que triste mas foi divertido foi divertido galera o canal do batatinha tá aí na descrição se inscreve lá fiquem com deus e tchau E aí E aí E aí